Vai crescendo e vai crescendo e vai crescendo e parece até que o peito vai se curtir E a gente não se cabe na gente, pelo mundo correndo A gente tem que sair Tem que sair, tem que sair, tem que sair, tem que sair, tem que sair Calma, cobra, meu Deus, socorro Ah, quem tá aí? Eu Eu quem? Eu, ué Eu? Não, não, não você Eu Mas quem é você? Eu sou eu Ah, ah, você, é você, é minha esposa ou não? Ah, meu, ai, meu nome Meu nome é Estrela Estrela? É É, onde você mora? Eu moro aqui Aqui onde? Aqui, ué, aqui, ó Oi, o senhor não tá me vendo? Não, eu não vendo O senhor não quer ver? Não, eu não posso Ah, o senhor que não pode ver? Eu vejo, sabia? Eu vejo e eu vejo o senhor todos os dias aqui na minha janela Ah, é? É Não tem coisa melhor pra fazer, minha irmã? Eu não Ah, mas eu acho que o senhor também tem, né? Porque eu lembro que antes, antes o senhor saia na rua Eu lembro também que um monte de criança, elas sentavam aqui na frente Elas estavam ouvindo o senhor contar histórias Eu lembro também que essas crianças chamavam o senhor de seu Nelson Seu Nelson Seu Nelson Seu Nelson Seu Nelson Ah, então, seu Nelson Eu lembro também que tinha uma mulher Tinha uma louca, ela fazia bolo Eu lembro que tinha um cheiro muito bom O bolo dela subia aqui na minha janela Era todo, todo, todo Seu Nelson O que eu gostaria da senhora que fazia bolo? Elas foi Elas foi O que eu gostaria da senhora que fazia bolo E abraçaia, mais parceira E abraçaia, mais parceira Não, mais parceira Eu não abraço a mais parceira Eu não abraço a mais parceira E abraço a boa companheira Abraço a boa companheira Ah, que saudade Saudade É saudade do cheiro É saudade É do torque É saudade É do abraço Abraço? Ah, um abraço O que é isso, abraço? Você não sabe o que é um abraço? Eu não Bom, é, quando vou Um abraço É uma coisa Você dá para uma pessoa Mas você gosta muito dela Ah, o senhor gosta de mim? Não sei, eu não te conheço Ah, eu conheço o senhor E você gosta de mim? Eu gosto Isso quer dizer que eu estou te dando um abraço? Não, não, não É um abraço É preciso estar, quer? Ah, ô, seu Nelson Eu não tenho ninguém aqui perto de mim, não Será que o senhor não pode me mostrar um abraço aí da janela mesmo? Só para eu ver como é que é Eu não quero ver Não, não Depois Amélia, se foi Eu não tive mais abraço Oh, seu Nelson Eu tive uma ideia gênio, olha só E se eu fosse atrás de um abraço para o senhor? Um abraço para mim? É Mas na rua? É Não, não, não A rua é muito perigosa Ah, seu Nelson Não sei se eu ir, por favor Eu vou e volto rapidinho Eu trago um abraço, tá bom Na rua um abraço para mim? É Mas você faria isso por mim, estrela? É claro Mas você tem alguma ideia? O quê? Então, eu tenho várias, seu Nelson Mas eu não quero, assim, compartilhar com o senhor Porque o senhor não gosta de alguma ideia O senhor vai ficar atendendo O senhor não vai gostar Ele vai deixar limar Então vai, estrela Vai, busca no abraço Então eu posso, seu Nelson Vai, estrela Oi Tome cuidado E olhe a lua A lua, estrela É a sua melhor companhia Eu não quero acordar do sonho Eu não quero acordar do sonho Eu não quero acordar do sonho Eu vi A vida passada Minha janela Ah, ouvir histórias Tão belas Ah, da rua, da rua, do céu, do mar Da estrela que brilha Eu não quero acordar do sonho 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 Sonhar... Eu quero mais acordar, não Quero acordar do sonho Eu não quero acordar do sonho Eu não quero acordar do sonho Eu quero acordar do sonho Fui dar umas voltas lá fora, nas voltas que o mundo dá Fui dar umas voltas lá fora, nas voltas que o mundo dá Cada um é cada um, no desejo e no sonhar Cada um é cada um, no desejo e no sonhar Fazer controle da confusão, um político ladrão Uma moça bem-vindida que chama sua atenção Cada um é cada um, no desejo e no sonhar Cada um é cada um, no desejo e no sonhar E foi andando mesmo assim, viu, esquinas do jardim Entre papas e vitrines a brigar no portuguim Cada um é cada um, no desejo e no sonhar Cada um é cada um, no desejo e no sonhar E viu o bêbado cair e o povo toda rir O tropeço do pepão e no sonhar Cada um é cada um, no desejo e no sonhar Cada um é cada um, no desejo e no sonhar Fazer controle da confusão, um político ladrão Não prestava atenção, a cabeça na do céu Fui dar um lugar A pele, a pele maluca Ela é que te dá um toque Ela é que te pega Ela é que te pega Para a rua, antes que eu te sufoco A pele, a pele maluca Ela é que te dá um toque Ela é que te pega Para o ar, antes que tu te suba... Oi? O que é isso aí? Ô, peraí, moço! Oi, moço! O que é isso aí, meu? Ô, moço, eu só quero falar isso aqui, ele tá aqui perto. Ah, que que foi? Vai prender? Não! Até aqueles que cortam meu cabelo quando eu tô dormindo, hein? Não, moço! Até aqueles outros que cortam meu dedão no pé pra vender. Olha, eu tenho aqui, ó. Eu tenho quatro dedão no pé. Agora eu só tenho dois dedão no pé aqui, ó. Só quatro? Não, moço, ó. Eu não quero nada, não. Quer? Ô, eu não quero, hein? A gente divide, tá? Ô, pode ser.